Ó, 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 então, eu chego na improvisação, irmão, aqui eu vou botando você na tua cara, debaixo do meu chinelo, então, olha só, você é tão feio pra caralho que vai chegando até a visão da plateia, nem tem critério de bravo, olha só, menino, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar, na roda do tal, acho que não sou eu que tenho que estudar, porque pelos versos é você que não soube contar, pelo amor, você é cuzão, você tá indo muito pra cá, daqui a pouco vai cair no chão, então, irmão, deixa eu te falar, eu não preciso estudar, porque eu venho da Inglaterra pra botar um até inglês, pra você ir no buraco, já, Ei, 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 você é idiota, não precisa de inglês, você já é poligota, sabe por quê? Essa ideia é merda, porque você fala bota, você tem fé que também sabe falar merda Mitologia, sua guima não tem graça, que nem a mitologia grega, sua guima é uma farsa, não vai adiantar, agora se abusa, quer falar de mitologia, mas não tem uma medusa Oh meu Deus, oh meu Deus,им quer o gente, eu venhaative com a tributária, você não tem uma medusa, eu sou um MC, eu não O que você tem que fazer? Eu estou entendendo o que você quer dizer aqui. Cadê o Jens? 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 Vamos lá, galera! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos tomar aqui no canto da batalha! Uou! Uou! Goal, 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 goal Quero ir limpar pra um, quero ir limpar pra um Ah, ah, não, eu vi o Guaiapela de Goal, não, ah Não sei você, mas tem que fazer Porque não tem nada, você não tem a tempo Bota a cara aqui, mano, toma na pista Ate a tua cara e parece que tu friozinho, tá no chão Aí eu não sou o chegado, eu te dou um soco Aí você vai ver o som nessa quadra de firmeza Vai se ferrar, você tá parecendo uma doente Tá muito alto, reverendo seu nome, filho Ah, irmão, nasceu, eu saí pra trás, eu amo te desunciaar E me iluindo, eu amo te eu passar Tu tá ligado, mano? Aqui eu venho com uma bronda de triste, vou tá noite Da puta que faria o que agora O chão é chão, não você Porque chão de chão, você é você E não mete louco, basta o seu nome Não se defenda aí, tu sou Ah, irmão, não é meio pós-religião, não é meio semblado Com a minha rima, poesia, vai botar o seu chão O chão, o chão, preste atenção Aqui eu venho o segundo a unidade Não quero falar de religião, é a tragédia Só mais foda que o catolicismo no ensino médio Foda-se, eu vivo por inteiro Eu já ganhei o primeiro, se quiser eu te dou uma aula no terceiro Tcharam Ô, mano, grita, porra Peche, errou Peche, errou Peche, errou Peche, errou Peche, peche Pega ... Aí ó, cê foi parar de embrazar? Sim, 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 sim! Pior que eu, mano! Vamos, 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 vamos! Vamos lá, galera! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Então, irmão, eu vou te falar! Deixa eu te explicar, então, meu parceiro! Eu represento o São Gonçalo, assim, na qual, então? Você não tem razão! Você não entende minha missão! Eu tô aqui! Vamos fazendo aprendizado! Eu represento o São Gonçalo, mas você sendo de outro estado! É! É! Então, irmão, eu vim representando o São Gonçalo também! Mas eu vim do Ceará pra te contar no série! Tá ligado, irmão? Aqui não tem interlado! Eu vim do meu legado! Ela vem do Ceará! Tudo bem! Vem do Ceará! As ideias não convêm! Vem do Ceará sem destreza! Ela manda bem, será? Eu não, não tenho certeza! Não, não tenho certeza! Ai, irmão, então! Um texto de falar, deixa eu te explicar, então! Porque eu chego numa direção, não! Pra botar você na minha porta em educação! É! Antes de fazer o que você me aprende! Antes de querer explicar e ensinar, você aprende! É! É! Não tem certo! Não tem certo! Não tem certo! Não tem errado! Mas eu vou te botar na educação do Geo pra você pra casa! E agora! Não tem certo! Não tem certo! Agora! Vou te dizer! O certo certo, o certo certo ou o errado é você! E você sabe que eu sofri! Você errou quando nem sabia de mar! E botou o nome aqui! Oooooooh! Ventura Lãozinho, eu quero barulho para quem gosta mais da rima de MC Ventura Barulho MC Lãozinho